Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, reagindo a alguns vídeos meus antigos, mas só alguns, gente, não vai ser todos. E eu vou começar pela menina egoísta. Vamos ver, gente. Mãe, posso brincar com você? Não. Minha mãe teve que me ajudar, gente, a fazer esse vídeo, mas ficou bem legal. Mamãe, o que, filha? Compra um vídeo aqui, espinha, pra mim? Ah, filha, pede emprestado pra sua irmã. Mas mãe, ela não deixou. Ah, então tá bom. Eu, eu vou, então, então vai lá pro seu quarto e amanhã é seu aniversário. Iba! Gente, eu achei que esse vídeo ficou bem legal. Agora eu vou pegar um... Um quarto, um armário. Um armário de quarto. Eu tinha botado o armário da cozinha no quarto, então eu fiz o armário da cozinha. O que? O armário da cozinha tá no quarto. Ah, é, esqueci. É que eu botei aí confundido com o guarda-roupa, tá? E realmente, agora tá lá. Agora eu vou pegar as minhas... as paneirinhas. Irmã, eu posso sentar com você pra brincar? Então vai brincar com o filho de pipim. Porque você não deixou brincar com ele, então, brinca com ele. Ficou maluco. Ai, ai, vou fazer aqui a comidinha. Prontinho. Vou botar o... eu vou botar aqui. Prontinho. Prontinho. Ai, 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 já tá bom de brincar. Vamos dormir, vamos dormir. Ela brincou tão de fina, ó. Meninas, já estão arrumadas para dormir sim. De manhã... Eu vou fazer o bolo. Ah, vou fazer. Ai, que manhã bonita. Acho que eu vou brincar um pouco com o meu fit spinner. Cadê? Eu vou brincar com a paneirinha. Eba! Ela é a última que eu vou dar o presente. Agora eu vou ir lá. Ela vai comprar o presente. Mas eu vou pegar a caixa do presente, mano. Aqui. Eu não tinha travado o bolo. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Tá, pode abrir. Deixa eu abrir aqui. Eba! É um telefone, uma bonequinha. Agora eu vou guardar o telefone e brincar de... Hoje em dia, a criança só fica ligada ganhando o celular. Vamos brincar. Eba! Eba! A brinca... A brinca é um pouco. Sim, eu tirei o vídeo do espinho. Vamos brincar. Aê! Tô fazendo vídeo. E você tá de castigo. Deixou de castigo. Por causa do egoísmo. É, por causa do egoísmo. Sim, eu tirei o vídeo do espinho. Vamos brincar. Aê! E ela parou com o seu egoísmo. Ela parou. Opa! Vamos brincar sim! Agora vamos pro próximo. Não é esse. É o outro. Rapidinho. Calma aí, gente. Vamos lá ver outro vídeo antigo. Vamos ver qual é o vídeo. Tem que ser pequeno, gente. Ai, Jesus. Deixa eu tirar esse negócio. Ok. Em que vídeo eu vou, gente? Ai! Eu vou em dominar mais jogo. Oi! Oi, pessoal! Hoje em dia, de preparação, de... Não, menininho. Não, menininho. Se chama... Qual é o jogo do dominó? Então, bora lá. Eu deixei o som alto, gente. Vou jogar dominó clássico. Gente, é isso. E, ó. Vou sair. Então, quando eu entrar, eu vou. Já entrei. Ok. Entrei no dominó. Cadê meu mobizinho? Cadê meu mobizinho? Cadê meu mobizinho? Acho que eu vou botar. Gente, cadê meu mobizinho? Ah, aqui. Tava no meio e eu não encontrei meu mobizinho. Tô falando desse vídeo que eu tô fazendo. Não do vídeo antigo, né? Que eu tô assistindo. Vamos comprar um... Deixa eu ver quantos minutos tem, gente. Então, bora lá. Eu tô jogando aqui de dominó. Aqui, gente. Entendi. Vamos jogar essa aqui. Era a minha vez. Vamos ver. Caramba, tem 10 minutos e 9 segundos. Gente, esse jogo aí, eu tava jogando no celular... É... Eu tava jogando no celular da minha mãe, eu acho. Ou no meu antiguinho. É... Aí, né? Como a minha... A conta da minha mãe, a conta que eu usava ficou assim. Tinha um panetinho, ó. Vem continuar assistindo. Vou tentar. Preciso. Eu não sei jogar, dominar direito, gente. Eu não sei contar essas coisas. E eu só vou jogando. Porque eu acho, às vezes, legalzinho. Mas só, às vezes, sabe? De vez em quando. Eu não jogo apostando, não. É minha vez. Aí, bota. Vamos pular mais um pouco, porque esse vídeo não pode ter mais de 17 minutos. Vamos lá. Quase no finalzinho. Olha com quantas moedas eu tava. Moedas. 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 E, gente, se vocês perceberam, eu tô fazendo bem poucos vídeos. Por quê? Vocês podem saber, né? Bom, eu vou um pouco nas voltas da... Ai, jogaram o chinelo em mim, gente. Eu já... É a minha vez. Clica no bichinho. Isso. Vamos ver, gente. 9 e 11 segundos ainda. Mas, ok. Vamos continuar. Eu vou jogar uma goiaba. Não, um ovo no bichinho. É. Tem até cerveja, gente. Oh, passou. Passou. É a minha vez. Tá ligado, mas vem. Aí. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, já deixe o like. Pra eu trazer mais esses vídeos. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver outro, gente. Gente. Gente, não tem onde abrir o kit de cozinha. Era pra mostrar eu abrindo. Mas não. Mostrando minha boneca que é minha filha. Eu sou um papagaio. Gente, tá carregando aqui. Quando carregar, eu volto com você. É, gente. A internet... Foi, foi. Ai, Jesus. Quando eu ia terminar o vídeo. Gasta o like. Gasta o like. Gasta o like. Gasta o like. Gasta o que gosta. Eu vou fazer personagem. Aham. Vai fazer um personagem. Isso tá no título. Todo mundo sabe. Vou passar um pouco pro vídeo no Instagram. Aí. Vai. Gente, a internet tá caindo toda hora. Eu vou botar um cabelinho. Basta mais. Esse vai ser o último de vídeo de react que eu vou fazer hoje. Chegou. Uma franja. Ok. Eu tô passando, gente. Porque esse vídeo só pode ter 17 segundos. Já tá... 10 e 25. Mas olha, gente. Que bonitinho. Machinho bem claro. Gente, eu tinha... Antigamente, quando as picotinhas gasta, era mais fácil fazer o personagem e demorava menos. Agora, no Gacha Club demora mais. Mas o Gacha Club é muito legal. Quando eu não queria fazer o cabelo mexer em gacha, a gente tava fazendo um montão de coisas. Recurtar a imagem, tirar print, gravar vídeo, tirar print. Era muito difícil. Agora, só no Gacha Club a gente vai lá. Clica no negócio de efeito. E clica pra cabelo balançar, piscar e tudo mais. É muito bom pra fazer a história, né? Agora, eu tinha uma blusinha. Olha que fofo, gente. Eu não gostava muito de, tipo, fazer duas cores. Tipo, ah, pegava um azul claro e fazia com esse azul claro. Pegava um roxo escuro e fazia com aquele roxo escuro e fazia com os dois, tipo assim. Tipo, botava esse coraçãozinho azul claro e a camiseta roxo escuro. E fazia o resto, tipo assim. Botava azul claro e roxo escuro. Não, gente. Eu gostava de botar, escolhi um roxo e um azul. Aí botava azul claro, azulinho mais escurinho. Um roxinho claro, um roxinho mais escurinho. E vai indo. Assim ficava bonitinho. Vamos passar um pão mais um pouco. Estão brancelha. Ah, gostei dessa. E eu não gravei esse vídeo na minha casa, não, gente. Minha mãe tava trabalhando e eu tive que ir com ela. Aí, né? Então, aí, ó. Eu fiz esse vídeo e quando eu cheguei em casa eu postei. Vamos ver quantos minutos já. 3 de 10. Pra você ver aqui no mobizem, ó. Olha, gente, o mobizem antigo. E o mobizem de hoje em dia. Eu botei maior, gente. Mobizem antigo e o mobizem de hoje em dia. Mobizem antigo que eu usava e o mobizem que eu uso hoje em dia. Gente, esse mobizem eu não usava. Só hoje que eu descobri que dava pra personalizar. Era muito fácil personalizar. Mas, ok, né? E eu... Mas, ok, vamos continuar assistindo esse vídeo. Ai, gente, que coisa mais fofa. Vou passar um pouco, porque eu sou muito indecisa. Ai, gente, eu achei minha personagem muito fofinha. Vocês acharam? Se vocês acharam minha personagem fofinha, bota aí nos comentários. Bota aí nos comentários se você achou ela fofinha. Ainda não terminei, mas se você achar, bota aí nos comentários. Bota aí nos comentários. Bota aí nos comentários, comentários, comentários. O olho vai ser rosinha e a parte de trás vai ser rosinha. Ai, gente, deixa eu passar mais um pouco. Ai, agora sim. Eu sempre me decordo um negocinho. Gente, eu tiro o print. Agora eu vou... Viu, gente? Ai eu tiro uma print. Gente, esse vídeo já tá com 14 e 31 segundos. Então vamos continuar vendo. Não. Oi, gente. Assim, eu achei que ficou bom. Ah, não. Vai tirar? Mas já tinha ficado bom. Eu achei. Vou botar. Mas eu quis mudar por causa que não comeu nenhum. Hum, rosinha. Eu achei. Ah, esse que eu usei, gente. Fui esse que eu usei mesmo. Tá vendo? Aí eu fiz print. Viu? É esse que foi. Aí eu tinha escondido assim, ó, o Mobizen. Não aparecer, né? Aí escondeu. Aí eu tiro a print. E pronto, gente. Pronto, gente. Tirei o print. E agora... Eu vou botar o nome. Vai ser... Gente, qual pode ser o nome? Eu não sei. Tô pensando... Vai lá. Faz o nome. Vou passar. Deixa eu ver o nome. Ficou fofo. Eu achei que ficou fofo. Eu não sei. Vocês deixaram esse nome, mas eu não vou colocar. Amélia! Amélia! Olha aqui, gente. Que fofo. Eu achei que ficou fofo. Eu não sei. O que é o nome? Eu também achei que ficou fofo. Se vocês acharam fofo, comentem. E se vocês acharam tão fofo assim, comentem também. Ok. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Então, gente, deixa o seu like e também se inscreve no canal que me ajuda bastante, gente. Faz isso que ela está falando nesse vídeo também, gente. Deixa o seu like e se inscreve no canal. E, gente... Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo de react a alguns vídeos antigos, bota aí nos comentários se você quiser que eu faça mais. Então, esse foi o vídeo. Tchau. Beijo no seu coração.